Hoje à noite tem a apresentação de ópera aqui em Passo Fundo, é o Ópera Estúdio, uma ação aqui do curso de música da UPF. Veja só o convite. Olá, eu gostaria de convidar a todos para prestigiar hoje à noite o Ópera Estúdio, que é um laboratório de ópera criado com os acadêmicos do curso de música da FAC e UPF, juntamente com o Coro Vocalize, que é o coral dos acadêmicos do curso de música também. Os alunos são do primeiro até o sétimo semestre, estão envolvidos na criação do personagem, na confecção das maquiagens, na parte interpretativa de áreas de ópera. São várias óperas de compositores diferentes. A entrada é um quilo de alimento não perecível a ser entregue para caridade posteriormente. Será às 19h30 aqui no Teatro Municipal Múcio de Castro. Convido a todos vocês para prestigiar essa ação do programa Muzique, da FAC e UPF.